Uma das festas juninas mais esperadas aqui em Currais Novos, sem dúvida, é o Arraiá da Pastoral. A festa acontece neste sábado 8 de junho e as senhas estão sendo vendidas aqui na loja MD Fashion. Bem, a festa é tradicional, realmente a gente tem um grande apoio de vendas, tem um grande apoio também de patrocinadores. É um evento grande, apesar de ser com poucas pessoas, né? O evento está sendo muito bem procurado, já vendemos mais de 80% das mesas. Então, se você deseja vir para o Arraiá, dia 8, com forró de nós e jane do acordeon. E digo mais, viu? Vem aí uma participação especial que você vai ter essa surpresa no dia. Então, vem aqui na MD Fashion, rua Laurentino Bezerra 51, no primeiro canteiro da Feira Livre. R$ 60,00 a mesa e R$ 20,00 a 100 de Vindual. Vem curtir esse Arraiá da Pastoral conosco.